Agora a gente fala de um feito inédito no zoológico de Cascavel. Uma onça que perdeu alguns dentes vai ganhar uma prótese dentária em 3D. Hoje foi dia dos primeiros exames. Estes são pacientes selvagens. A Guairá, como foi batizada essa onça parda, está no zoológico desde pequena. Hoje, com 8 anos, é uma onça adulta. E o motivo desse suporte veterinário todo é que ela está com as pontas das duas presas quebradas. Foi durante a alimentação. Mordeu um osso com força demais. Vai precisar fazer uma prótese dentária. Na hora de anestesiar o felino, o médico veterinário utiliza esse tubo, uma zarabatana, já que é necessário lançar um dardo com o medicamento. E é chegada a hora de fazer o procedimento. Aqui, um médico veterinário especializado em odontologia está preparando o dente da onça para futuramente receber a prótese. É um trabalho mais delicado. A gente tem que preparar, fazer um braço, os sulcos aqui, para poder realmente encaixar perfeitamente e dar uma maior durabilidade para essa prótese. A prótese será feita em laboratório. Utilizando um molde digital, será impressa em 3D. Aqui, vamos fazer um dente estético para ela. Ele vai colocar esse dente estético. Se caso não resistir, ele coloca o dente metálico. Essa foi uma primeira etapa de muitas que ainda virão. Até a Guairá se recuperar totalmente.